Olá, minha amiga! Estou convidando você para conhecer a nossa grande fábrica, a rodovia Anhanguera, quilômetro 77, na pista. Entre, conheça a fábrica e compre direto da fábrica os menores preços em cama, mesa e banho. E você que mora em Jundiaí, Sorocaba, Itatiba, Vinhedo, Campinas, São Paulo... Gente, pega a rodovia Anhanguera, em 30 minutos você está na fábrica da Emartan. E vai aproveitar a grande liquidação de edredons da Emartan. Olha, edredons a partir de R$ 28,00. São centenas e centenas de edredons esperando você. E qual é o edredom? É esse aqui, ó. Fofão. Gostoso. Fofão. Qualidade, você já convive com a Emartan. Essa versão solteiro, R$ 28,00 você encontra. A vista. E vai encontrar também o orgulho da Emartan, que é essa exportação que a Emartan está fazendo para os Estados Unidos. É com muito orgulho, minha amiga. A Emartan está exportando para os Estados Unidos e nós desenvolvemos um edredom especial, revolucionário. E disponibilizamos um saldo para você. Que é esse aqui, ó. O tecido é um percal, 200 fios, macio, com tratamento anti-actos, anti-fungos. Dupla face. Dupla face. Ele é leve como uma pluma, ele vai ficar na sua cama todos os dias do ano. E a gente vai abrir um aqui para mostrar para você. Eu acho que o legal aqui é o seguinte, a qualidade, Emartan, que você já conhece, dá mais agora exportando para os Estados Unidos. E o preço, né? Minha amiga, saldo não tem reposição. Por isso, olha, venha conhecer o edredom usado nos Estados Unidos da América. Por quanto? Então, quatro parcelinhas de R$24,90. É o edredom mais macio e mais leve do mercado. Você que mora em Jundiaí, Sorocaba, Campinas, Itatiba e São Paulo. E nos melhores shoppings de São Paulo, a rodovia Anhanguera. A Anhanguera, quilômetro 77. Não perca, minha amiga. Grande liquidação de edredom sem emartan. Dima que sim.